Cristo te necessita Não importa a raça, nem a cor de sua pele Ama todos os irmãos e faz o bem Não importa a raça, nem a cor de sua pele Ama todos os irmãos e faz o bem Ao que vem de tão longe, ao que vem de tão longe Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor Ao que vem de tão longe, ao que vem de tão longe Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor Não importa a raça, nem a cor de sua pele Ama todos os irmãos e faz o bem Não importa a raça, nem a cor de sua pele Ama todos os irmãos e faz o bem Ao vizinho de perto, ao vizinho de perto Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor Ao vizinho de perto, ao vizinho de perto Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor Não importa a raça, nem a cor de sua pele Ama todos os irmãos e faz o bem Não importa a raça, nem a cor de sua pele Ama todos os irmãos e faz o bem Ao que não te saúda, ao que não te saúda Dá-lhe amor, dá-lhe amor Ao que não te saúda, ao que não te saúda Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor Não importa a raça, nem a cor de sua pele Ama todos os irmãos e faz o bem Não importa a raça, nem a cor de sua pele Ama todos os irmãos e faz o bem Ao que fala outra língua, ao que fala outra língua Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor Ao que fala outra língua, ao que fala outra língua Dá-lhe amor, dá-lhe amor Dá-lhe amor Não importa a raça, nem a cor de sua pele Ama todos os irmãos e faz o bem Não importa a raça, nem a cor de sua pele Ama todos os irmãos e faz o bem Ama todos os irmãos e faz o bem Ama todos os irmãos e faz o bem Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que esteja morto Viverá Um homem havia morto na cidade de Betânia E Lázaro era seu nome A Bíblia diz que ele era amigo de Jesus E suas irmãos e suas irmãs E suas irmãs choravam de dor Marta e Maria queriam que Jesus chegasse ali Para assarar a seu irmão Pois o amava tanto assim Mas Jesus teria um plano muito além da imaginação Que logo acabaria com sua dor Elas só queriam ouvir Jesus dizer Lázaro 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 Vem fora Ao morrer Ao morrer Lázaro Lázaro chegou Com os santos do Senhor Que haviam morto muito antes da cruz E ali ele viu Abraão Samuel Moisés E Elias Também Ruth E alguns outros em uma reunião Ao olhar viu Gideão Que estava parado em pé na porta Se aproximou e disse Ei irmão Que faz toda essa gente aqui? Gideão lhe respondeu É noite de testemunho Senta-te Que o culto vai começar Enquanto isso Marta e Maria só queriam ouvir Jesus dizer Lázaro 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 Vem fora Moisés abriu o culto e disse Muito bem Quem vai começar a testificar primeiro? Abraão se levantou e disse Seu poder é tremendo Saibão que eu o conheci Ele deu um filho a minha esposa Estéreo em idade Isaac se levanta e diz Ei papai Eu também o conheci Jacó também se levanta e diz Abraão Amei vovô Eu também o conheci Pois lutei com ele E ele me abençoou Salomão Moindigo Arrumando a sua túnica diz Ele me fez tão sábio Que escrevi mais de três mil provérbios Elias disse Eu o vi na carruagem de fogo Jó se levanta e diz Me curou quando estava quase morto Sansão disse Eu o conheci quando os filisteus me atacaram E com uma queixada de jumento Derrotei a mais de mil homens Sadraque Mesaque E Abidinego disseram Nós o conhecemos na fornalha de fogo ardente Jonas disse Me dê uma nova oportunidade Daniel disse Eu o conheci em uma cova cheia de leões de família Nesse momento o Espírito Santo tomou o rei Davi E começou a dançar com gozo e alegria Lázaro se emocionou tanto Que se colocou em pé e disse Ei Eu também o conheci Todos se voltaram para ver quem era E começaram a falar entre eles E por um momento Fizeram um silêncio profundo Quando Lázaro emocionado começou a falar e disse Mas eu o conheci de uma maneira muito diferente de vocês Ouçam Eu caminhei com ele Falei com ele Eu vi suas doutrinas maravilhar multidões Suas lágrimas de compaixão eu as pude ver Muitas vezes depois do culto Ele chegou em minha casa E minhas irmãs lhe deram de comer Eu o vi enfrentar os apareceu Eu vi dar de comer a quase cinco mil pessoas E recordo até das coisas mais pequenas Como a forma amorosa que só ele sabia chamar o meu nome Uma grande pedra se removeu em frente ao sepulcro E Jesus começava a dizer Lázaro E sabem meus irmãos Até parece que foi ontem que eu ouvia dizer Lázaro É, mas parece que é hoje Que já não sei Lázaro Irmão, me desculpem Pois acredito que é ele quem está me chamando agora Lázaro Jesus Lázaro Jesus Lázaro Jesus Lázaro Jesus Lázaro 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 Vem fora Vem fora Como quando Jesus dizia Quero ser um amor Quero ser um amor Acalma-te 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 Lázaro Vem fora Maria não chore Marta não te aflinja Porque teu irmão já está fora Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Lázaro 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 Um jovem feliz Agora sou Porque Jesus Me salvou E pelo mundo Agora vou E só de Jesus Eu vou falar Nunca será tarde Para ser feliz também Nunca será tarde Para ser feliz também Um jovem feliz Uma jovem feliz Agora sou Agora eu sou Porque Jesus Ele me salvou E pelo mundo E pelo mundo Agora eu vou E só de Jesus Eu vou falar Nunca será tarde Para ser feliz também 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 E quem me feriu não tem o direito Pois sou cidadão lá do céu E pertenço ao Deus de Israel É assim que acontece em momentos da vida Me atiram pedras fazendo feridas Quanto mais pedradas me atirarem Mais firme na rocha eu vou ficar Coração tá sangrando dentro do peito E quem me feriu não tem o direito Pois sou cidadão lá do céu E pertenço ao Deus de Israel Quando leio a Bíblia me ponho a pensar Que Paulo e Silas naquela prisão Sendo maltratados por aquela nação Mas não se cansavam de dar o perdão Coração tá sangrando dentro do peito E quem me feriu não tem o direito Pois sou cidadão lá do céu E pertenço ao Deus de Israel E com essas pedras que atiram em mim Eu já construí uma habitação E só a deixo por uma mansão Que Deus preparou lá em Sião Coração tá sangrando dentro do peito E quem me feriu não tem o direito Pois sou cidadão lá do céu E pertenço ao Deus de Israel E pertenço ao Deus de Israel Coração tá sangrando dentro do peito E quem me feriu não tem o direito Pois sou cidadão lá do céu E pertenço ao Deus de Israel E pertenço ao Deus de Israel Eu quero falar pra você que eu sou Um jovem muito feliz Porque você agora está a chorar Se Jesus prometeu a teu lado ficar Cante comigo Esta canção E saia por aí Dizendo que Jesus é a solução E saia por aí Dizendo que Jesus é a solução Muitos não entendem porque sou feliz E de Jesus Cristo só vivo a falar Cantando as canções que Jesus deu pra mim Eu vou caminhando ao lindo país Cante comigo Cante comigo Esta canção E saia por aí Dizendo que Jesus é a solução E saia por aí Dizendo que Jesus é a solução Um jovem feliz Dizendo que Jesus é a solução Porque Jesus é a solução Porque Jesus é a solução Eu vou falar Nunca será tarde Para ser feliz também Nunca será tarde Para ser feliz também Nunca será tarde Nunca será tarde Para ser feliz também Nunca será tarde Para ser feliz também Para ser feliz também Não há razão Não há razão Pra você ficar assim Pois o teu problema Não é tão grave assim Não há razão Não há razão Pra você chorar assim Conte para Cristo Qual é o teu problema Viva a vida Viva a vida E verás que é tudo pra ti, há de mudar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de ti. Mas necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Quero ser um vaso do teu amor. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Senhor, quero ser como tu. Quero ser um vaso do teu amor. Senhor, quero ser como tu. 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 Que o meu amor impactor é uma fera, que a Bíblia é quadrada, que o céu não existe. Mas eu acredito,iro. Dizem que não é pecado, que Deus não castiga, que Cristo não salva. Mas eu acredito,iro. O que o diabo quer é desfazer de Deus. Quer ser um maiorão, mudar os planos seus, seu fim será fatal Eu acredito, acredito Dizem que o homem não mente, que a paz não se sente, que não há inferno, mas eu acredito Acredito Dizem que Deus não nos ama, que o mal não se acaba, a ciência não falha, mas eu acredito Acredito O que o diabo quer é desfazer de Deus, quer ser um maiorão, mudar os planos seus, seu fim será fatal Eu acredito Acredito Dizem que o amor é uma fera, que a bíblia é quadrada, que o céu não existe, mas eu acredito Acredito Dizem que não há pecado, que Deus não castiga, que Cristo não salva, mas eu acredito Acredito O que o diabo quer é desfazer de Deus, quer ser um maiorão, mudar os planos seus, seu fim será fatal Eu acredito 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 Todo mundo pode mudar seu coração Todos podem receber algo de Deus Jesus Cristo não está morto Ele nos trouxe a esperança Aprecia quem reclama do mundo mau Já não faz tanto tempo E é sagrado este momento Podes muito bem provar A grandeza deste amor Todo mundo pode mudar seu coração Todos podem receber algo de Deus Música Desafiam se queres Te asseguro que não perdes Pois Jesus é poderoso Ele te mostrará Quando um dia senti-lo Não poderá mais ter mentido Nunca mais te calharás Estarás sempre a dizer Todo mundo pode mudar seu coração Todos podem receber algo de Deus Todo mundo pode mudar seu coração Todo poder receber algo de Deus Todo mundo pode mudar seu coração Todo poder receber algo de Deus Música 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 Fechando eu Os olhos meus Eu posso ver Jesus na cruz Seu sofrimento É demais É até difícil Imaginar Que alguém consiga Aguentar Sofrer assim Prego nas mãos Prego nos pés Jesus Está Sofrendo E sabendo E sabendo eu E sabendo eu Que tudo isto é por mim Eu não me controlo Quando penso nisso eu choro Ainda estou Ainda estou ali Parado Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia Mãos que um dia ele estendeu Mãos que um dia ele estendeu Para curar Mãos que um dia ele estendeu Para dar vida Mãos que um dia ele estendeu Para dar vida Para dar vida outra vez Para dar vida outra vez Agora são mãos feridas Cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer Para que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam Cicatrizes que provam Que ele precisou sofrer Para que eu pudesse ser livre Ainda estou ali Parado Parado Olho para as suas mãos E lembro Mãos que um dia ele estendeu Para curar Mãos que um dia Ele estendeu pra salvar Mãos que um dia Ele estendeu pra abençoar Mãos que um dia Ele estendeu pra dar vida outra vez Agora são mãos feridas Furadas, marcadas Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Cicatrizes que provam que Ele precisou sofrer Pra que eu pudesse ser livre Livre Se você tem um problema Que não pode resolver Não fique nesse dilema Deus pode tudo fazer Se for doença ou fome Falta de água e pão Seja qual for o problema O Senhor tem solução Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu Nunca houve, não há problema pra Deus Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu Nunca houve, não há problema pra Deus Se eu não tem uma casa Se eu não tem um problema Se eu não tem um problema E falta veste em seu lar Se já não tem uma casa Onde a cabeça pousar Se você é perseguido E maltratado até Até se está desempregado, Deus cuida bem de você Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus Se o seu grande problema é falta de união Saiba que Deus não opera, onde há separação Vamos unir nossas forças, para a batalha vencer E todo grande problema, o Senhor vai resolver Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema Deus resolve o teu problema, Deus resolve o teu problema Na terra, no mar e no céu, nunca houve, não há problema pra Deus Deus resolve o teu problema